Hoje eu vou te mostrar os dois produtos melhores para tirar pelos das roupas e de estofados, do que você quiser na verdade. É um produto lavável, gente, então você vai tirar os pelos e vai lavar depois. É esse rolo, é o melhor do mercado, nós já testamos de várias marcas e, nossa, por vários anos, meu marido sempre precisou desse rolinho por conta dos ternos de trabalho que às vezes realmente acumulam pelos do nosso cachorrinho. Esse aí nosso tem três anos, a idade do nosso cachorrinho e foi a melhor escolha. Eu vou te mostrar um outro, gente, que tem o cabo retrátil e no final eu vou te ensinar o jeito certo de lavar. Lembra de vigiar preço na descrição. Esse rolo adesivo para tirar os pelos do pet, né, do nosso cachorrinho, de vários cantinhos da casa. Meu marido já tem um rolo desse pequeno, portátil, que fica no guarda-roupa dele para ele limpar o terno antes de sair para o trabalho. Só que eu queria muito um maior e eu descobri que tem desse mesmo lavável do meu marido, que a gente tanto gosta, com esse cabo extensível, gente. É maravilhoso! Olha só, o terno do meu marido na cadeira facilitou minha vida ali para tirar. E por mais que eu aspire essa poltrona, gente, eu acho que o rolo adesivo ele vai pegar os pelos do zap com mais facilidade. Então, para sofá, principalmente de tecido, é sensacional esse rolo. Eu vou passar no meu sofá, que é sintético, e ele dá um grude bonitinho, muito legal, gente. Então, serve para piso também. Quem tem mais dificuldade aí de pegar pelo do piso, né, não tem aspirador, também vai servir. Porque esse rolo é lavável, você recupera a cola adesiva dele facilmente. Eu vou te ensinar a lavar corretamente, gente, para facilitar a sua vida. Tá vendo que o rolo ficou todo cheio de pelinho, né? Pois é, vamos lá para a pia. O que você tem que fazer? Pegar detergente puro e jogar sobre ele. E com o dedo mesmo, gente, eu gosto de ir juntando os pelos para que a água leve facilmente. A água vai derreter isso aí, vai levar mesmo fácil do adesivo. E o adesivo, ele recupera a cola facilmente. A única coisa que você tem que fazer depois é deixar secando naturalmente, antes de devolver a capa protetora. E eu gosto de guardar o plastiquinho do adesivo, porque o rolo pequeno do meu marido, que já tem 3 anos, continua com um grude maravilhoso. E eu não sei se é porque ele realmente mantém o plástico e a capa, eu vou manter também nesse novo produto aqui de casa, que vai facilitar a nossa vida em muitas coisas. Agora eu ainda preciso lavar, igualzinho eu te ensinei, o rolo pequeno que eu acabei de tirar os pelos do terno do meu marido. Olha só, gente, como é prático. Espero que você tenha gostado. Vigia preço desses produtos na descrição. Eles realmente são os melhores do mercado para tirar pelos. Obrigada por estar aqui comigo. E aí Legenda Adriana Zanotto